Com o início do ano, esta cena fica comum. Crianças animadas com as novidades nas papelarias e pais atentos na compra do material escolar. Eu dei uma pesquisada na internet sobre a diferença entre papelarias. Costumo pesquisar em três lojas. E não é só com os preços que os pais precisam se preocupar. O Inmetro recomenda que antes de levar o artigo para casa, o comprador observe a presença deste selo. É ele que indica a qualidade do produto, se o material foi testado e se oferece segurança para o estudante. As partes pequenas, que na faixa de 0 a 3 anos, não podem existir num artigo escolar, porque a criança que está na fase oral leva os produtos à boca. Então seriam várias, é uma gama de ensaios que são realizados. Eu falei alguns aqui, tem ensaio de queda, tem ensaio de tração, torção. Tudo isso para ter um cuidado com a segurança daquele produto que está indo para o seu filho. Laiane segue a risca essa recomendação. A filha dela, Júlia, vai começar o ensino infantil neste ano. E a mãe conferiu se cada item tinha certificação do Inmetro. Os itens que a gente achou que não tinha, a gente não comprou. Então eu desisti da areia, não vou nem procurar mais. E vou avisar na escola, no início, quando for para entregar o material, que realmente eu não achei a areia com o certificado do Inmetro. Os pais também devem ficar atentos à lista de material escolar. A escola não pode exigir produtos como papel higiênico ou álcool, que são de uso coletivo. O colégio também não pode determinar onde o pai deve fazer a compra. E na hora da compra, pesquisar e pedir desconto. A dica é sempre pichichar com o gerente, uma melhor forma de pagamento, que depende do pagamento você consegue um desconto melhor. Para quem ainda não escolheu a nova escola do filho, é preciso atenção. O primordial é que os pais se atentem às cláusulas contratuais. Fiquem atentos se não há nenhuma cláusula que possa ser considerada uma cláusula abusiva pelo Corte de Defesa do Consumidor.